olá guerreiros tenor beleza galera bem pessoal esse é o segundo vídeo que estou fazendo sobre a nova atualização tá tô falando sobre os pontos polêmicos dessa nova atualização esse é o segundo vídeo se você não assistiu ao primeiro vídeo dá uma olhadinha lá tá eu falei sobre o fim do self-damage assista e depois volta nesse beleza tá bom nesse vídeo eu vou falar sobre os arcanes a mudança que teve nos arcanes eles eram no nível 3 e agora vão até o nível 5 e aí galera na sua opinião isso foi buff isso foi nerf ficou legal ficou pior qual é a sua opinião deixa aí nos comentários a sua opinião é muito importante para mim tá eu não peço o seu like eu não peço para você se inscrever nem me seguir nas redes sociais mas eu preciso muito da sua opinião a sua opinião para mim é o que mais conta para mim é o que é mais importante beleza amigão vamos começar pelo arcane energize o arcane que desde o início era o arcane mais caro que tinha tá certo foi nerf ou foi buff cara para esse arcane eu falo claramente alto e em bom tom foi nerf que isso johnny não foi nerf não cara é claro que foi nerf primeiro que essa babaquice da de é de dizer que a mudamos os arcanes para aumentar é as opções dos jogadores cara isso é a maior conversa fiada bicho porque no meu entendimento reduziu as minhas opções reduziu a minha opção não aumentou porque antes eu tinha a opção de eu levar um energize ou dois energizes agora só posso levar um então você reduziu a minha opção que eu já podia levar 17 só se eu quisesse mas se eu levava dois é porque eu preferia jogar com dois eu preferia jogar com a ember com 27 energize preferir jogar com a banxi com 27 de energize eu tinha essa opção agora não tenho mais então como é que aumentaram as opções aumentou escambau só acredita nisso cara trouxa não é verdade então gente porque que o energize foi nerf a mas era 40 por cento de chance ativar agora é 60 o escambau eu tinha 27 energize cada um com 40 por cento de chance eu tinha chance dos dois droparem é é bufarem ao mesmo tempo tá certo e eu pegar 225 energia ou 250 pontos de energia agora o máximo que eu consigo pegar é 150 então como é que isso foi buff é óbvio que isso foi nerf e como se já não bastasse isso o que que a df fez aqui na especificação não aparece mas olha aqui ó o cooldown que tem nessa porcaria agora agora tem 15 segundos de cooldown se eu tiver ali vamos supor que ele tinha cinco órbitos de energia ou três órbitos de energia tem um necros no meu time tá certo peguei o primeiro ele ativa fica ativo ali 15 segundos ali ó não consigo mais usar vou gastar energia para vocês verem ó sete segundos vou encostar ali ele não vai ativar mais tá vendo porque tem ali aquela aquele tempo ali é um cooldown eu não consigo mais é ele ativar novamente enquanto aqueles 15 segundos não tiverem passado isso é buff pra vocês cara tá de sacanagem meu irmão quem falar isso pra mim que isso foi buff bicho é porque eu sei que das duas uma ou sofre de demência ou é muito puxa saco da de é cara nem os puxa saco da de é tão falando que isso foi buff porque seria muita cara de pau de chamar isso aqui de buff tá certo mas mas tem um porém e os outros arcanes como por exemplo o arcane o arcane grace o arcane grace tinha é 6 por cento de chance de dar mais quatro recuperação de energia por segundo tá certo agora ele dá 9 por cento de chance com 6 por cento de regeneração isso foi buff hum hum o que que você acha não sei vou dar mais um exemplo arcane guardia arcane guardia dava dava 600 por cento porcaria dava 600 por cento de armadura não é isso quando se tomar dano ele tinha chance de aumentar a sua armadura e em 600 de pontos de armadura tá certo agora ele tem 15 por cento de chance 50 por cento de dar mais 900 de armadura mas 50 por cento subiu os status foi buff ou foi nerf pô do arcane energize não tem dúvida que foi nerf mas e o arcane grace e o guardian por exemplo o que que você acha qual é a sua opinião vou dar minha opinião pra vocês de uma forma bem simples primeiro o que que a gente entende por nerf nerf é quando você rebaixa você tira status tira qualidade quando você sobe os status sobe a qualidade a gente chama de buff mas cara eu trabalho em supermercado há 20 anos tá certo então vou dar um exemplo baseado no supermercado pra matemática fica fácil pra vocês imagina um pacote de açúcar que vem com 10 quilos tá certo o preço é 10 reais 10 reais você compra 10 quilos um pacote fechado aí o fabricante do açúcar te fala o seguinte ó vou dar um upgrade um upgrade nesse pacote de açúcar a consumidor ó que bom pra quanto que vai o quilo do o o o o pacote do açúcar aí o cara fala vou botar com 15 quilos aí você caraca véi excelente vou me dar bem nisso aí beleza ao cara lança um negócio tá certo aí você olha no preço ué 15 quilos agora custa 21 reais mas que raio de upgrade foi esse o cara melhorou o produto em 50% mas aumentou o preço em 110% bicho não é possível que eu sou o único que tá conseguindo enxergar isso cara os atributos melhoraram 50% mas ela botou um aumento no custo de 110% irmão não é possível que eu sou o único que está vendo isso cara isso é o cúmulo do absurdo cara eu falo pra você eu tinha dois sete energias e eu tive que comprar um energias 50 para 50 platinas eu comprei o energias eu só tinha dois sete de grace eu tive que comprar um arcane grace 50 platinas no arcane grace aí eu falo pra você é todo jogador que pensa que tem é esse poder aquisitivo de ficar fazendo isso quantas vezes você vai ter que ir lá em eidolon fazendo tridolon pra você ter a chance de dropar mais 11 arcane desse é arcane raro irmão arcane grace e arcane energias são os dois dos mais difíceis de pegar eles são caros bicho e aí a radione mas vai vir um evento aí que tipo praga estelar que a gente vai ganhar cani vai escolher arcane vai pegar ponta arcane cara não é possível bicho que vocês acham que isso realmente foi buff só por causa de um evento que ainda nem saiu você nem sabe como é que vai ser aquilo só porque você ouviu o youtuber puxando o saco do raio do troço falando que você vai ganhar cani que vai ser fácil que vai ser não sei o que e tu acredita em tudo que você escuta cara deixa pelo menos o evento sair aí você vê se vai dropar arcane energias e se você vai poder pegar cani energias e se você vai poder pegar cani grace que são os mais raros porque isso ninguém sabe irmão pode chegar na hora e é de dar para trás sabe da coisa esses arcane mais que eu não vou botar não é só é arcane a b e c o c e o d eu não vou dar não se quiser esses aí e aí cara não refletir melhor sobre isso pessoal poxa eu falo cara eu tô falando por mim não cara não é por mim não que eu mostro tô mostrando para vocês aqui olha caras tem mais de ano que eu não faço trígula se um ano eu fiz trígula umas quatro cinco vezes foi muito bicho quatro cinco vezes foi muito em um ano que eu não boto mais o pé lá vou fazer o que lá e ele eu já tenho todos os sete de arcane se eu já tenho minha árvore de foco maximizada eu vou fazer o que lá meu amigo é leo gazu ele é expert em trígula tem mais de cinco mil capturas tá arcane que eu tenho ali a 24 sobrando tem mais de 500 isso porque já vendeu um monte já deu pro pessoal aí tem mais de 500 desse pra ele se botasse ali ó 210 arcane interesse irmão ele tem arcane para cacete e quem não tem como é que faz o cara rico vai no mercado e vai pagar 5 vai pagar 110 por cento de aumento no preço do açúcar o rico tá nem aí irmão cara vai pagar e vai rir da cara do pobre que agora vai ter que adoçar o café com caldo de cana e se plantar cana fazer o rico não tá nem aí cara eu tenho como poder manter os sete de arcane no ranking 5 quem não tem bom então cara essa aí foi a minha opinião tá certo para vocês o arcane melhorou os atributos com certeza melhorou 50% nos atributos nos atributos mas o custo foi para 110% totalmente desproporcional porra outra coisa nem tá no tópico do vídeo aí mas quem assistiu até agora mais uma coisa recuperação de vida energia escudo e munição cara isso era a única coisa que valia a pena mudar de sindicato era a única coisa que valia a pena o cara foi lá pegou a recuperação de 100 de vida pegou bastante pegou o diagrama agora ele pode trocar de sindicato vai em outro sindicato e pega a recuperação de energia espectro não é tão tão importante assim se eu uso espectro uma vez ou outra ainda pode dropar na missão tá certo mas a recuperação você não troca não dropa na missão tá certo tinha trocar de sindicato para poder pegar o que que a dm faz me bota no dojô e aí cara ela tá tirando todo o desafio do jogo cara o esforço do jogador não precisa matar esforço adione mas dropa mod adione mas dropa é a arma cara mod e arma você troca com seus amigos você tem o sindicato a a e b o seu amigo tem um sindicato b e d e c e troca com você porra troca um pelo outro sem envolver platina nisso recuperação de energia você não pega ai johnny mas tinha é é é brasão irmão chico que brasão bicho pra que que você quer brasão eu peguei todos passei por todos os sindicatos peguei todos as cenas de sindicato que não foi fácil tá certo peguei tudo mas isso é uma coisa que é para mais para satisfazer o ego da gente no que ser útil na missão a idéia pegou e tacou o troço no dojo e isso sim a gente ficou na mesma proporção ela botou o que que ela fez dez vezes mais dez vezes mais caro excelente irmão ficou exatamente na mesma proporção custava 500 polímero agora custa cinco mil polímero mas eu faço dez vezes mais ficou exato porque que no arcana tá enfiando a mão porra até para explicar do mercenário resident evil irmão que você comprava o cara com um negócio lá de dez mil peseta beleza o por você ia voltar para o cara para vender e quer pagar cinco mil irmão você pagava dez o cara que é cinco agora de volta não parece aquele caso resident evil medo do mercenário aquele negociante lá porra tá de sacanagem cara não é possível que só eu que tô vendo isso cara porque é só eu que falo aqui que acontece só o johnny que fala aí o johnny passa a ser o errado porque outras pessoas que também podem falar não falam nada aí é o johnny que sai como errado porque é o único que fala eu posso até estar certo eu não sou dono da verdade mas eu até posso estar certo no que eu tô falando mas começou o único que fala eu fico sendo o cara problemático o cara reclamam e são coisas que eu falo cara que a mim diretamente não tá nem atingindo irmão tá atingindo os outros jogadores mas os outros estão reclamando não então cara beleza pessoal então vídeo foi esse vídeo curtinho tá certo vou fazer o próximo vídeo falando sobre o nefe dos inimigos reduziu a curaça dos inimigos reduziu a armadura dos inimigos reduziu tá gente não vai achando que ficou mais difícil não tá reduziu só que para isso eu tenho que fazer uma long run com os meus amigos encarar nível 5.000 novamente e mostrar para vocês que um e um inimigo antes com no nível 5.000 sem armadura nenhuma era muito mais difícil de matar do que agora um inimigo no mesmo nível 5.000 com 80% de armadura vou mostrar para vocês em mas antes eu preciso ver na prática eu só ouvi os outros falarem mas não fui na prática ainda mas isso é assunto para o próximo vídeo muito obrigado para você que assistiu o meu desabafo até aqui fique atento e não se esqueça juntos nós somos mais fortes avante tendo